Os presidentes polaco e alemão participaram nas cerimónias que marcaram o 75º aniversário do início da Segunda Guerra Mundial, ou seja, da invasão de Hitler à Polónia. Os chefes de Estado aproveitaram o evento para enviar recados, num momento em que continua a discutir-se o futuro da Ucrânia. A história dá-nos uma lição. Ela dá-nos uma lição e obriga-nos a tirar conclusões a partir de experiências dolorosas. A história diz-nos que ainda é preciso coragem e determinação para desafiar aqueles que ameaçam a ordem internacional, a paz e a liberdade. Do lado alemão, o discurso manteve o mesmo tom. A história ensina-nos que as concessões territoriais não se limitam muitas vezes a aumentar o apetite dos agressores. Mas a história ensina-nos também que pode ser criada uma dinâmica a partir de uma escalada descontrolada que já não se consegue controlar. Para muitos intelectuais e políticos polacos, incluindo o primeiro-ministro, a história repete-se. Gdansk, 1939. Donetsk, 2014. Gdansk, 2014.